Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, sou o vereador Sandro Cowboy Nós estamos fazendo a nossa função como vereador Que é fiscalizar e cobrar o que é de direito da população Hoje nós estamos visitando as comunidades rurais Estou aqui na cabeceira da Jacutinga E vendo a questão das estradas, né? As máquinas já estão trabalhando, já estão fazendo o seu serviço O patrulhamento das estradas E a gente vai continuar visitando, vendo os pontos de necessidades aí Das comunidades rurais Como eu disse também, em vídeo passado Já visitei todas as comunidades Estão retornando novamente Pra gente ver aí a demanda da população da zona rural Tá certo? Choveu bastante, né? As máquinas estavam quebradas Mas agora já estão em funcionamento E nós vamos continuar fazendo o papel do vereador que é fiscalizar Vamos andar no seu bairro, na sua rua No seu córrego, né? Na zona rural Pra ver a necessidade aí da população Que precisa aí da ação do poder público